A geladeira está vazia, o carro está sem gasolina Perdi o emprego da minha vida e você aqui comigo Segurando a barra Pessoas passaram mesmo que a gente, tomaram caminhos rumos diferentes Olha aqui, eu e você, nós dois, é só uma crise Logo melhora, você me abraça e diz não importa Eu lembrei das promessas no altar que jurou Na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza Quando sobrou, a gente estava bem Mas quando faltou, a gente se amou como ninguém Quando sobrou, a gente era feliz Mas quando faltou, a gente se doou como nunca vi Nós dois lutamos pelo nosso amor Nós dois lutamos pelo nosso amor Quando nada sobrou, só restou amor Pessoas passaram mesmo que a gente, tomaram caminhos rumos diferentes Olha aqui, eu e você, nós dois, é só uma crise Logo melhora, você me abraça e diz não importa Eu lembrei das promessas no altar que jurou Na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza Quando sobrou, a gente estava bem Mas quando faltou, a gente se amou como ninguém Quando sobrou, a gente era feliz Mas quando faltou, a gente se doou como nunca vi Nós dois lutamos pelo nosso amor Nós dois lutamos pelo nosso amor Quando nada sobrou, só restou amor Só restou amor